O homem do jogo, o Diego Souza, hat-trick, levou a bola pra casa. Três gols no 3x1 do Grêmio sobre o Guarani. Que partida espetacular! Olha só o que o Diego Souza falou após o jogo na arena. Primeira vitória, os três pontos. A minha função é essa. Meu time me dá essa liberdade pra jogar bem solto. E eu fico muito feliz de poder ter ajudado, feito os gols e a gente poder voltar a vencer. Primeira vitória na Série B, meu primeiro jogo de Série B também. E espero que a gente tenha um ano maravilhoso, né? Porque no final de ano a gente quer muito voltar pra onde a gente não deveria ter saído. E eu tô feliz de poder ter ajudado e vamos lá. Não é fácil, gente. Nunca vai ser fácil. Todos os jogos são difíceis, os times têm tradições, já tem grandes jogadores. Então a gente precisa muito do nosso torcedor acreditando, porque o ano é longo, é difícil, mas a gente vai conseguir. E a bola é essa tradição, né? Quando faz três gols a gente leva a bola pra casa, isso é um prêmio. E eu fico feliz, mas agradeço meus companheiros. Sem ele nada poderia ter acontecido. Mas todo mundo de parabéns pela vitória.